Boa noite, bem-vindo a mais um vídeo do canal Grão da Informática, ainda mais de novo aqui com a GTS, tá? Tentei dar uma limpadinha nela, mas ainda tá um pouco sujo aqui, gente. Eu vou tentar, tô tentando fazer o meu melhor, tá bem corrido pra mim, tá? Já dei uma tirada do pó dela que tinha aqui, tá vendo? A plaquinha tá ficando legalzinha. Vou tirar agora essa sujeirinha aqui. Tá grudada, né? Tá vendo? E ela incomoda pra ir meio complicadinho pra tirar nesses cantinhos, sabe? Mas por que que eu fiz esse vídeo? Primeiro algumas considerações, tá? Essa placa aqui, ó, aceitou bem, ó. Teve um inscrito que falou pra mim que o SHD era IDE, gente, ó. Tá vendo? É SATA, gente, tá bom? E tá com Windows 7 64 bits, beleza? Então, a pessoa, acho que o inscrito se confundiu. Então, não tô querendo fazer nenhuma crítica, só mostrando pra vocês que ele é antigo ao conector dele. Mas ele é, ó lá, ele é SATA, beleza? Essa plaquinha aqui, cara, pra você ver como é que são as coisas. Ela usa o mesmo chipset, ó, dá bem? Ó lá. G31M7T, tá vendo? Da Biostar. E a, lembra da Gigabyte, a G31MS2L? Cara, olha que loucura. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. O overclock, eu tentei fazer, gente. Eu tô com o E7400, gente. Olha isso. Você sabe quanto que eu consegui de overclock? Dá uma olhada aqui, ó. Eu consegui 305, tá certo? Tá 2.8, tá? Mas é que eu voltei pro copo, porque pra mim não compensava. Cara, a placa... Ela é muito fraquinha, você entendeu? Essa placa de vídeo, a placa mãe é muito fraca, cara. Pra você ver que eu falo, a G31MS2L é uma rainha, cara. Entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou montar aquele PC antigo naquele gabinete gamer, eu não esqueci. Com essa placa aqui, mas só que com a G31, tá vendo? Porque essa aqui não dá, cara. Legal, olha. Pra quem é bom. Mas, cara, eu uso de escritório essa placa aqui. Não tem overclock, não tem opção nada. A G31 é melhor. Mas por que que também eu tô fazendo? Uma pra fazer essa consideração sobre essa placa. Não tô falando que a placa é ruim, cara. Pra escritório é excelente, tá vendo? Pra quem é muito boa. Mas eu tô atualizando o drive aqui, cara. Deixa eu fechar aqui, ó lá. Tá vendo aqui? Eu consegui o drive, ó. Concordar e continuar. Eu tô atualizando o último drive que eu tenho da NVIDIA. Entendeu? Expressa, tá bom? Eu vou instalar agora aqui o 342.01 versão 64 bits. Porque esse HD aqui, ele tem o Windows 7 64 bits. Entendeu? E aí eu vou transportar tudo isso aqui naquele gabinete gamer que eu tenho. Com uma fonte adequada daquela Ice Age, entendeu? Pra ter um negocinho legalzinho lá, você entendeu? E aí a gente vai montar na G31. Mas pra você ver, cara. Essa G31M7 aqui da Buista, cara. Não aceita overclock, cara. E o mesmo chipset. Então eu falo. Quem tem aquela G31MS2L, cara. Segura que é uma plaquinha top, cara. Eu tenho duas agora. Você entendeu? Pergunta se eu vou vender. Bom. Esqueceram que eu sou entusiasta, né? Ó, então a GTS tá aqui. Passa a térmica trocada. Deu uma atualizada nela. Deu uma limpada. Ficou novinha, tá vendo? Ó. Belezinha, tá vendo? Olha que belezinha. Vou dar mais uma limpada nessa sujeira aqui. Vou pegar um pouco de... Um cotonete. Vou limpar. Tá, mas a placa tá bem limpinha, cara. Olha lá. Ó, que legalzinho. Eu gosto de mostrar sempre isso aqui. Olha lá. Ó as esferas. Tá vendo? Ó as esferas da memória. Tá vendo? Tá vendo? Dá pra ver até. Ó lá. Ó. Ó. Legal, né? Cara, eu guardo essas coisas, cara. Olha que top, cara. Olha lá. E é o ribale, cara. Ó lá. Tá vendo? Gente, eu tô com um monte de placa de vídeo pra mandar arrumar, gente. Entendeu? Eu tô com... Olha pra vocês terem uma ideia. Eu tô com 3760. 3,770. Uma RX 580. Eu tô com uma R9 380. Uma GTX 1060. Eu acho que é isso. É. É isso. Tá certo? Eu vou mandar lá pro Paulo Gomes, lá pro Paraná. O MW Informática tem recomendou. Eu vou mandar pro cara lá, tá? É que tá faltando um pouco de grana, não é fácil, gente. Mas eu vou mandar, você entendeu? Mas tá aí, ó. Eu tô instalando o drive aqui, ó. Aí pra vocês aí. Tá instalando o drive, tá? E eu dei uma... Eu vi uns reviews dessa placa aqui com 512. Ela roda o CSGO. Acredite se quiser o Metro 2030. Lógico, com configuração baixa. Dá pra rodar legal. Dá pra rodar... Tem um outro jogo, Paladino, alguma coisa assim. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou montar essa no game. Eu vou colocar uns games aqui. E vou jogar. Pra ver o desempenho dessa plaquinha aqui, tá bom? Então aqui eu tô fazendo só uns testes aqui, cara. E tá indo bem, você entendeu? Olha, eu vou dar uma pausada no vídeo. Por quê? Porque vai demorar aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui no gerenciador de dispositivos. Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Pra vocês verem o drive que tá lá, né? Ainda vou otimizar esse HD, porque eu tenho umas ferramentas que eu otimizo. Eu não otimizei esse HD ainda, né? Ou eu otimizei, eu não lembro agora. Eu vou passar o Logix Boot Speed, Ccleaner, o MV RegClean, né? Do Marcos Velasco, eu acho muito bom, cara. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sistema de segurança. Gerenciador. Acho que quem tá instalando o drive, acho que fica meio... Fica meio lento. Mas tá aí, gente, ó. O sistema tá aí, está. Uma pena que essa placa aqui não suporta o overclock. Então eu vou jogar na G31, porque pra mim, né? Eu sempre gosto da máquina no alto desempenho, tá bom? Aqui eu vou instalar, né? Quando eu colocar lá, vou instalar o MS Afterburner nessa placa aqui. Pra ver se eu consigo subir um pouco o clock dela. Não muito, pra não estragar, né? Ela tem um giga, então ajuda a do review que eu vi hoje. Era de 512, tá? Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem no vídeo, ó. Propriedades. Drive. Ó. Beleza, então, ó. Esse é o drive 18593, certo ali? Ó lá, versão. Os 5 últimos números, tá vendo? 18593, sabe? Olha, é de... Olha lá, 14 de maio de 2009, tá bom? Então tá aí, ó. Eu vou dar uma pausada no vídeo, porque eu vou esperar a instalação. Depois eu mostro pra vocês o driver instalado, beleza? Olha aí, ó. Ó, porque tá vendo? Tá instalando os drivers aqui, ó. Eu tinha nesse pendrive meu aqui, ó. Tá vendo? Um pendrive de cartão. Beleza? E... Não sei se vocês... Lembra como é que são as coisas, né? Aonde que eu instalei, cara, esse... Esse driver? Foi naquele computador sujo, lembra? Que eu montei a GT220. É o mesmo driver da GT... A GT... A GTR 250. Ele serve os dois drivers, entendeu? Quando eu baixei lá, fui ver da GTR 250, era o mesmo. Entendeu? Aí eu vi que tinha aqui, eu peguei. Meu tinha o 32 e o 64. Só que qual que é a diferença? Naquela máquina lá, o Windows era o de 32 bits. E aqui o Windows era o de 64 bits. Só tá instalando, ó. Tá direitinho. Já piscou a tela aqui, tá instalando, certo? Vou dar um pause. E quando terminar o vídeo, eu volto com a finalização, ok? Só um momento. Pessoal, deixa eu só ligar o flash aqui. É, ó. Acabou, mas acabou no flash. Tá vendo? Tá aí, gente, ó. Eu vou ter que finalizar o vídeo, porque eu achei que a minha bateria tá fraca. E eu vou voltar com o vídeo. Mas tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá instalando. Eu vou ver se eu consigo continuar sem o flash, com a iluminação da tela, tá bom? Pra vocês verem aí que tá instalando. Não vou cortar o vídeo não agora. Eu vou esperar finalizar. Vou dar mais uma pausa, que a minha bateria deve tá fraca, entendeu? E com o flash, realmente, degrada mais rápido. Tá, mas tá aí, ó. Vamos ver se ele vai finalizar logo. Já tá finalizando, já. Tá vendo? Ó lá. Ela tá instalando tudo. Instalando os companheiros de GeForce XP, tá vendo? Ai, que belezinha. Uma placa, né? Como diz o cara do review, que eu tava vendo, plaquinha vovó. Essa é vovó. O legal dela, cara, é que essa placa é 256 bits. Então, ajuda um pouco. Mas é DDR3, né? Aí, ó. Tá quase finalizando, cara. Tá vendo ali, ó? Tá instalando só o GeForce Experience. Eu não sei aqui, cara, se tem o Net Framework, né? Instalado. Então, pode ser que alguns componentes aí... Mas se tá instalando o driver, deve ter o Net Framework. Você entendeu? Você sabe com o que eu tô falando. Você sabe, né? Que ele sabe que o driver pede. Mas até agora não falou nada pra mim. Não teve nenhuma mensagem. Mas tá aí, gente. Tá vendo? Eu acho que... Pra mim foi uma surpresa, tá? Ó, eu vou deixar ela... Vai tá mais escurinha, mas não tem problema. Ó, tá vendo? Pra mim foi uma surpresa. É que eu não consigo mais ligar o flash, gente, tá? Essa placa aqui, tá vendo? Tá muito escura agora. Mas dá pra vocês terem uma ideia, né? Ó lá, tá vendo? E... Pra mim foi uma surpresa muito grande. Essa placa tá funcionando. Eu realmente não imaginava. Quando eu fiz a montagem dela, sinceramente, eu achei que ela não iria funcionar. E você vê a surpresa que foi, né? Tá aí, ó. Peguei aqui, tá vendo? Eu tenho os dois drivers aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no pendrive. Olha, ó. Tá vendo? O 340-52, isso é o que eu usei naquele PC sujo, na GT220, tá? E o 342-01, eu tô usando na GT-S250. Aí, ó. Tá quase finalizando, gente. Então, aí, tá vendo? Foi mais uma caçada no escritório, uma placa que, cara, eu não dava nada pra aquela plaquinha, viu? Mas quando eu cheguei em casa, eu queria ver que ela tava muito empoeirada. Vocês viram naquele vídeo, né? Isso me deu um sinal que a placa tava funcionando quando foi desmontada. Agora, por que que ela foi desmontada, eu não sei, né? Entendeu? Mas tá aí, ó. Instalando aí, ó. No drive. Deve tá finalizando agora, eu acho, ó lá. Vou pausar um pouquinho. Olha lá, nem precisou pausar, gente. Tá aí, ó. Instalação concluída, gente. Olha aí, ó. Olha que belezinha, gente. Tudo instaladinho, ó. Instalou tudo, ó. Eu vou fechar, né? Olha, eu vou fechar. Eu não sei se vai precisar reiniciar a máquina, né? Pra... Tá vendo? Eu vou ver aqui se ela já vai atualizar aqui. Pera aí. Porque eu não preciso reiniciar a máquina, entendeu? Vamos ver. Porque às vezes, né? Vamos ver, vamos ver agora no gerenciador se atualizou o driver, né? Porque o que manda é aqui, ó. Vamos ver agora aqui, ó. Olha lá. Adaptador de... Ó, já mudou, você vendo? Já. Eu acho que atualizou, cara. Porque ele não tava assim antes. Propriedades. Drive, ó. Tchan, tchan. Vamos ver agora, hein? Olha lá. Tchan, 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 tchan. Vamos ver? Olha lá, gente. Instaladinho, olha lá. Mudou de 2009 pra 2016. Vai dar um ganho, hein? Pouco, mas vai dar, ó. 342.01. Tá instalado. Beleza, gente? Então, aqui eu finalizo o vídeo, ó. Tá vendo? Olha, que belezinha. Uma placa, né? Que tava num depósito desmontada. Pegando poeira trazida à vida, aí, ó. E agora vai me ajudar aí pra fazer uns reviews daquele PC Gamer, né? Tá vendo? As coisas tão chegando, né, gente? Então, se vocês gostaram do vídeo, gente, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Gente, tô com 714 inscritos. Agradeço vocês enormemente. A força que vocês estão dando aí, tá bom? E eu fico muito contente de vocês estarem gostando dos itens que eu também gosto, cara. Que eu adoro, adoro mexer com hardware, cara. Tá bom? E dar uma sobrevida pra essas coisas que o pessoal joga fora. Que não, né? Não dá mais valor. Tá vendo? Tá aí, ó. E ainda vamos jogar com ela. Vamos montar aquele projeto do PC Gamer. Naquele gabinete preto lá. Com a boa fonte. Nós vamos estar jogando aí, tá bom? Então, gente, se vê mais tarde. Uma boa noite a todos, hein? Tchau, tchau. Tchau.